Porcelanas Bianca, isso aqui é uma delícia. Porcelana Bianca vai vir em qualquer ocasião, em qualquer mesa. Tá lindo, tá bonito, tá fino, tá elegante. Aqui tem mais de 5 mil itens diferentes, tem qualidade, tem garantia de reposição e pronta entrega. Você que tem que equipar, olha, um hotel, bar, restaurante, buffet ou pra tua casa, você monta o aparelho do jeito que você quiser com peça avulsa e eles são especializados em fazer, colocar o teu monograma, tua logomarca nos pratos, tá? É um trabalho super requintado, bonito, tanto que, olha, a caneca do Jô sai daqui, olha lá. Quer saber o que tem dentro dessa? Nada? O segredo é só na caneca dele, essa aqui não tem nada. Vem ver, vem ver os preços, vem cá. Olha, pratos... Iguaçu, da linha Gamer, porcelana de ótima qualidade, primeira linha, R$ 1,45. De graça, hein? O Itaipu com água, Itaipu Coupe, o mesmo preço. Também porcelana Gamer. 1,45. Esse copo tá dado, gente. É da Cisper, é o Liverpool, R$ 6,50. A dúzia. E o de chope? E o de chope da Cisper, R$ 8,78. A dúzia também. A vançã da mesa de chope, modelo exportação, R$ 1,60. É preço que não existe no mercado, tá? E a caneca do Jô, se você quiser ela em qualquer cor, sai a R$ 1,40. Pode também ser colocada a logomarca da sua empresa para brinde. Gostou? Agora a gente falou, eles têm trilhões de produtos, isso aqui é uma delícia. Dá vontade de você comprar tudo. Tem ateliê, trabalha em faiança. Olha, o que você quiser. E garantimos a reposição, que é muito importante. Isso é importante, né? Rua Gaivota. R$ 13,39. Telefone? 542-2182. De segunda a sexta, das 9h30 às 19h. Sábado, das 9h30 às 18h. E domingo, das 10h às 14h. Isso é preço até sexta, hein? Não vá perder. Vem correndo. Olha, Jô... Terei o imenso prazer em receber vocês aqui. Venha conhecer a Bianca. O melhor preço de São Paulo. Não tem nada, mas eu vou ficar igual a você, tá? Olá.